Somos todos um. Sabem disso. Mesmo que para alguns pareça ser uma crença em vez de um conhecimento, torna-se um saber quando podem relaxar de forma adequada, facilmente se renderem e de bom grado liberar quaisquer dúvidas que efetivamente bloqueiam suas consciências deste fato. Suas intenções é fazê-lo, todavia, muitas vezes o temor ou um senso da indignidade pessoal, dissolve essa intenção. Apenas lembrem-se que são totalmente dignos. Como não poderiam ser absolutamente dignos, quando são criações divinas, e perfeitas, de Deus? Sabem que Deus é tudo o que existe, e portanto, são cada um, uma parte ou um aspecto de Deus, porque não há outras opções, estão disponíveis, e como poderia qualquer aspecto ou parte de Deus ser menos do que totalmente digno? Em Deus, estão prontos na unicidade de sua eterna, absolutamente incorruptível, e abrangente presença. Sim, possuem um livre arbítrio e usaram essa liberdade para inventar, e construir, a ilusão, onde parece que são pequenas e insignificantes criaturas, a deriva, no inimaginavelmente vasto universo que não tem conhecimento de suas presenças. Essa percepção, a que se apegam com tanta tenacidade, foi todo propósito por trás da construção da ilusão. Foram extremamente convincentes, embora, no entanto, profundamente dentro de si mesmos, houvesse um indestrutível, saber que são um, com Deus, saber que mantém escondido de si mesmos, na medida em que participam de seus jogos ilusórios. São apenas jogos, irreais, um sonho coletivo, de fato, que tem uma miríade de facetas para convencê-los de sua realidade. E os sonhos sempre acabam como este está acabando. Sonho que tem sido severamente enfraquecido ao longo das eras, na medida em que coletivamente tentaram encontrar o caminho de volta para a fonte. Algo como uma vasta tapeçaria antiga, e puída, em que os fios que a compõem, se desfiam, e se rompem, não tem mais conserto. Possuem um mundo de evidências de que a ilusão está em colapso, basta apenas unirem os pontos. Pessoas do mundo inteiro estão exigindo mudanças, onde os vários governos que estão em meio à febre eleitoral, estão descobrindo que seus apoios são cada vez menores, na medida em que em todos os lugares as pessoas olham para partidos políticos alternativos e para representantes que não apresentem outra opção, senão a de ouvi-los e honrarem suas demandas para um governo honesto e cuidadoso. A mudança está acontecendo, e é irrefreável. Então, se não estiverem pessoalmente envolvidos nesses movimentos políticos de mudança, saibam que suas tarefas é manter a luz do amor em alta, em todos os momentos, enquanto vivem suas vidas cotidianas. A intenção de serem amorosos é uma tarefa importante e essencial, que permite a aqueles que estão trabalhando ativamente conseguirem as mudanças que todos sabem serem essenciais para manter seu ritmo, mudanças que todos querem, pioram. A Terra é um planeta em que a paz reinará, porque a humanidade escolheu coletivamente abraçar o amor, que permite afastar o medo, que tem sido endêmico por muito tempo. Quando realmente amarem-se uns aos outros, começando por vós, serem verdadeiramente amorosos consigo mesmos, todo o campo de energia em que existem se fortalece e intensifica, porque na verdade, existe apenas uma energia, a energia do amor. Amor que é infinitamente poderoso, permeia toda a criação, pois toda a criação é composta de amor. Na ilusão, onde este não parece ser o caso, tudo o que aconteceu foi porque, por elas, a humanidade acreditava que a ilusão era o verdadeiro estado de existência, e com medo de seu sentimento de solidão, separação, abandono, até mesmo parecendo que todos estavam, estava em perigo, e prestes a ser atacados, construíram um campo de força pessoal, em torno de si, como uma forma de defesa. Basicamente foi um enclausuramento de seus corações, e este isolou a consciência de suas naturezas divinas, como seres de amor infinito, substituindo-as, com uma falsa máscara ou personalidade que usaram, para eficazmente expressar desconfiança e efetivamente repelir, ou afugentar, os outros. Muitas vezes entraram numa sala, ou estiveram com um grupo de pessoas e sentiram um forte sentimento de raiva, desconfiança ou conflito. Bem, o que sentiram foram as máscaras pessoais ou sistemas de defesa de cada um dos presentes, implantados para repelirem os invasores, e afastando um do outro. Seus campos de energia estavam em estado de alerta, com medo daqueles que poderiam invadir seus espaços pessoais, e seguro, para prejudicá-los, e porque foram criados de energia, podem sentir esse campo de energia de todo mundo. Às vezes, os campos das pessoas estão apenas levemente energizados, porque não se sentem sob ameaça imediata, no entanto, estão atentas, e prontas, para reforçá-los instantaneamente, quando acham ser necessário, o que muitas vezes se referem como a síndrome de lutar ou correr. O que está acontecendo agora é que cada vez mais de vocês estão fortalecidos, e de forma eficiente, mantendo a intenção de serem amorosos, e que ao fazê-lo, de forma muito eficaz, sua visão, seus campos de energia, de modo que os outros campos não ricocheteem, por não serem repelidos, mas atraídos para vocês, e para muitos daqueles que se sentem como se estivessem caindo numa armadilha, ou até mesmo em um abismo profundo. Para eles, é muito ameaçador porque montam defesa contra vocês, com a possibilidade de um ataque e experimentar uma aceitação gentil é chocante. Suas defesas, muitas vezes, em seguida, se intensificam e expressam raiva, porque estão terrivelmente confusos. Quando se encontrarem numa situação como essa, apenas mantenham a intenção de serem amorosos e não se envolvam com defesa, ou ataque, ao que for oferecido. Em vez disso, deixem fluir, na medida do possível, pois sem envolvimento, o estresse que surgiu muito rapidamente, também irá se dissipar na mesma velocidade, provavelmente deixando a outra parte bastante perdida. Para eles, será algo como um golpe feroz com uma raquete numa bola inexistente. Logo em seguida, eventualmente, perderão o equilíbrio. Espere pelo reequilíbrio, para em seguida, um engajamento pacífico ser possível, quando perceberem, que surpreendentemente, não estão sendo atacados. Neste momento, estão na Terra para estabelecerem paz, através do imenso poder do amor, que flui abundantemente através de vós, quando pretendem, e permitem que ele o faça. Quando não há oposição a um ataque, ele entra em colapso e é assim que a paz será estabelecida. Estão de parabéns. Pelo trabalho poderoso, importante, e extremamente bem sucedido, estão fazendo, se ativamente, por assim dizer, nas linhas de frente, ou mantendo atentamente a luz no alto, enquanto continuam com suas tarefas diárias normais. A luz do amor que cada um carrega é intensamente brilhante, de fato muito deslumbrante, portanto, esperem para serem surpreendidos pelas respostas amorosas, que suas aberturas amorosas, irão tão frequentemente provocar. Seu amoroso irmão, Jesus.